Uma das coisas mais interessantes do One Piece são as Akumas no Miis, os frutos, os famosos frutos que dão poderes, habilidades e coisas maravilhosas. E a gente sabe que pelo fato de ser frutos, né, frutas, a gente precisa comer pra ganhar os seus poderes. E aqui no Blocks Fruits não é diferente, pra gente ganhar o poder de uma fruta a gente precisa comer pra poder ganhar esse poder. Uma das coisas a gente já sabe, que essas frutas tem um sabor horrível, mas mesmo assim a gente fica se perguntando, será que tem um gosto bom, será que tem um gosto ruim? Então hoje a gente vai ver ou tentar adivinhar o gosto das frutas aqui no Blocks Fruits. Eu queria deixar bem claro que o vídeo que a gente tá reagindo tá aí no primeiro comentário fixado, dá uma moralzinha lá. E mano, o negócio é o seguinte, eu sei que por mais que a gente saiba que tem um gosto ruim, eu fico imaginando, né. Então eu vou ver e vou comentar com vocês se eu acho que realmente deve ser o mesmo sabor ou não. Enfim, né, porque eu acho que todas as frutas não devem ter o mesmo sabor. A primeira fruta aqui do nosso Blocks Fruits é aquilo, deve ser pior do que comer metal. Mano, como que seria comer metal? Ela tem a nota 1 barra 10. Bom, eu quando penso naquilo, acho que não é metal que eu penso não. A Spin, tipo comer uma laranja, a gente joga fora a casca. Eu acho que ele tá se referindo ao fato que a nossa querida Spin ali, ela tem esse pedaço aqui ó, esse negócio aqui. Eu acho que ele tá falando disso, de só comer o que tá ali dentro. Cara, eu agora não consigo tirar a laranja da cabeça, mano. E Spin me lembra, tipo, né, deve ser comer a casca mesmo, né. A próxima é a Chop. É, tem um gosto meio roxo. Isso é uma referência a um outro jogo chamado League of Legends, de um personagem que fala, É, tem um gosto meio roxo. E cara, isso na minha opinião, parece ter gosto de berinjela, mano. Sei lá, uma berinjela bem ruim. Eu não compo berinjela, tô também, né, sim. Mas me lembro, porque meio roxo é o que vem na cabeça, né. Tipo, não é uma uva, se bem que, né, barabara, pedaço... Pode ser, tipo, que nem uma uva, mas uma uva ruim... É. Spring, parece uma mola de caminhão. Deve ter até graxa nisso. Aí é maldade, cara. Eu fico pensando como se fosse, tipo, comer algo como se fosse... Sabe aquela coisa que você fica mastigando, 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 mastigando? Ai, não quero nem imaginar. A bomb. Uma textura explosiva, com gostinha de pólvora. Nossa, agora... Se a gente, se eu fosse pensar uma coisa boa... Mano, talvez vocês não conheçam, mas tinha uns pirulitos que você pega um pozinho, coloca na boca e ele fica meio que estourando. Eu imaginaria que a bomba seria algo disso, né. Mas, né... Agora, se a gente fosse pensar na questão ruim... Pô, eu acho que seria um gostinho de pólvora mesmo. Porque, pra chegar mais perto da bomba, seria, né, pólvora. Não vejo outra coisa a não ser pólvora. Porque com uma outra coisa, não faria muito sentido, não. Ai, smoke. Tipo um algodão doce umidificado. Tipo... Nossa, mano... Ai, algodão doce molhado. Nossa, já me deu um... Tipo, parece comer esponja, sei lá. Não, não, não. Mano, deve ser... Nossa, sabe... Mano, sabe aquele gosto de fumaça? De... Ah, deve ser aquilo. Ah, é isso. Flame. Eu não gosto de coisas picantes. Meu Deus do céu. Isso daqui, mano... Se eu fosse pensar, eu pensaria a mesma coisa. Mano, tipo... Comer uma pimenta. Mas uma pimenta daquelas que chega a doer até o zóio. É... É o que mais faz sentido na Flame. Falcon. Gosto de uma canjada de frango. É... Só se for, né, mano. Nossa, eu fico pensando, tipo, como se fosse... É... Cara, comer frango croco, cara. É, é isso. A Ice é boa, mano. Plutonita de gelo. Nossa, quem já comeu esse aqui sabe como é refrescante. Provavelmente a Ice, mano. Da todas é que, tipo, eu penso que deve ter o gosto, tipo, das frutas assim que você olha. Que aparentemente deve ser o gosto mais de boa. Eu penso num gosto muito refrescante, mas eu não consigo pensar em nada ruim, né. Mas provavelmente deve ter algo bem amargo e refrescante. E provavelmente, com isso, deve ser a pior fruta que você poderia comer. Porque se ela for amarga e refrescante, vai ficar com aquele frescor meio ruim na boca. Ai, chega a dar até medo. Olha, essa daqui é uma das que eu não queria comer, né. A Sandy a gente não tem nem o que falar. Porque, tipo, pô, mano. Quando eu penso é gosto de areia, velho. Não tem jeito. Mas aí espero que seja pelo menos areia limpa, né. Porque se fosse... Se bem que tem, tipo assim, né. Vamos explicar melhor. Porque tem areia que tem coisa, né. Areia é suja, né. Porque areia é suja. Vocês entenderam, tá bom? A Dark parece uma uva, só que amaldiçoada. É, ela pode até aparecer como se fosse uma uva. Mas eu acho que, mano... Agora que ele falou da uva, eu não vou tirar a uva da cabeça, não. Mas não é muito apetitosa, não. Revive. Plasma desse cara aqui. Ah, esse é o holandês voador do Bob Esponja. E, cara, na minha opinião, isso deve ter gosto de amoeba, mano. Não sei porquê, mas eu sempre tive isso na cabeça. Que a Revive deve ter gosto de amoeba, mano. Eu penso nisso. Diamond. Mais duro que... Aquilo só seria boa pra vender. Essa daqui eu não queria passar nem longe, mano. Quando eu penso na Diamond, eu penso em pedra. Então, tadinho dos dentes, né? Se a gente for parar pra pensar, é verdade. Light. Uma carambola. Se você pegar a carambola, né? Se você sabe que fruta que eu tô falando. E cortar assim, mano, é como se fosse uma carambola mesmo. Mas eu não gosto de carambola. Então, pra mim, pode ter gosto de carambola mesmo. Love. É literalmente a maçã do amor, só que com pedrinhas. Nossa, mano. Deve ser, tipo, maçã do amor. Sabe aquela maçã do amor que derrubou, passou na terra? Eu, tipo, fico imaginando uns negócios assim, né? Porque pra poder piorar a situação, é nisso. Porque a Love, quando a gente pensa, né? Tipo, literalmente, a comida que vem na cabeça é, tipo, maçã do amor mesmo. Mas, se for pra dar uma estragadinha que nem tem que ter, é nisso que eu pensaria. Mano, borracha. Gosto de pneu. Mano, eu fico pensando, sabe quantos, tipo, é coisa de criança. Mas, mano, quem já colocou borracha escolar na boca, sabe o que eu tô falando. Porque, às vezes, eu queria jogar borracha. Não faça isso, né? Mas, às vezes, quando eu aprontava, eu pegava borracha pra ficar jogando nos outros. Então, né? Ai, ai. Barreira. Gosto de parede. É, mano, eu imagino gosto de parede mesmo. Não penso em outra coisa. Magma. Plutonita vermelha. É, eu também pensaria da mesma forma. Já que ele colocou a Ice, se a gente for pensar na mesma ideia, mano, deve ser algo, tipo, que ferve, tá ligado? Algo bem ácido. Tipo, diferente da Flame, que a Flame é picante. Essa seria a mais ácido, porque a magma, a lava, é mais densa. Então, eu penso no negócio azedo que nessa senhora. Dor. Gosto de maçã verde. Pô, se for assim, mano, eu iria querer comer a Dor, porque eu amo maçã verde. Mas, eu acho que ele colocou isso só porque a Dor é verde, tá? Mas, se a gente for pensar, até que faz sentido. Ou a gente poderia falar que parecia uma porta. Agora, Quake. É, é, cara. Deve dar uma azia. Mano, imagina o negócio ficar ali borbulhando na sua barriga, né, mano? É coisa de doido. Mas, cara, terremoto? Terra. Essa aqui, com certeza, me define, mano. Buda, maçã dourada. Pô, a maçã dourada, se a gente for seguir a lógica, né, pelo fato de ser esse negócio de Minecraft, é nada mais, nada menos do que uma maçã do amor, só que da cor dourada. Então, né, se for pra seguir a lógica, seria isso. Isso aqui é maldade. Mas, pô, mano, colocaram um carretelzinho de linha, mano. Mas, é, realmente isso. A string seria, tipo, uma linha, né? Tipo, roupa. Gosto de roupa. É, quis aproveitar a piada, Fênix. Canjada de frango, prêmio. Pra mim, poderia ser mais um franguinho empanado, né? Mas, cara, isso aqui deve ser, tipo, um frango picante que, pelo amor de Deus, viu? É, essa daqui seria uma das mais complicadas. Rumble. Imagina levar um choque na língua. Imagina levar na língua e continuar levando na barriga. Meu Deus, essa daqui eu passo, tá? Pau. Sabor produto de limpeza. É, isso aí eu concordo. Eu fico pensando, tipo, gosto de creme, sabão. Porque é o que combina, né? Tipo, palma, mão, creme. Eu acho que é o que mais faz sentido, tá? Gravit. Ovo maltine espacial. A gente pode até falar que são algumas coisas de chocolate, mano. Tipo, imagina, sei lá, um cereal meio rosa com... É, mano, na verdade, a Gravit é algo que eu não consigo pensar muito bem, tá certo? Dog. Bolinho de chuva. Não. Eu discordo. A Dog é a legítima rosquinha, mano. Esquece. Esquece. Rosquinha, mano. Não tem como. Não tem como. Como bolinho de chuva. Não. Não concordo. Shadow. Já sabemos o que acontece quando comemos morcego. Não, isso aí é maldade. Mas, pô, mano. Essa daqui também é uma que eu dispensaria, hein? Nossa Senhora. Só de pensar em comer uma fruta dessa, eu já, olha, quero passar longe, tá? Venom. Sabor maldito. É, eu já penso realmente algo, tipo, mais maligno, envenenado. Algo nesse estilo, né? Porque a própria Venom é a fruta do veneno. Então, tipo, ele colocou, no caso, o olho de aranha ali. Porque, provavelmente, ele era jogador de Minecraft, assim como eu. Mas, eu penso em algo, tipo, assim, bem amargo. Bem, sabe, tipo, poção da bruxa? É mais ou menos isso. Até o próprio usuário dela lá, no One Piece. Que eu não vou lembrar o nome dele agora. Mas, eu juro que tá na ponta da língua. Eu sei que ele tem um nome meio que comum. Ele mesmo come coisas envenenadas, né? Porque veneno pra ele não faz mal. E lembrei o nome. É Magalhães. E agora nós temos a Control. Pedacinho do céu, tipo, sabor picolé. Cara, a Control, ela me lembra... Tipo, se parar pra pensar, ela lembra, tipo, aquele picolé pintar a língua, né? Mas, não tem muito sentido. Eu acho que foi essa a ideia que ele quis passar aqui. Pelo fato de ser a cor. Mas, a Control, não... Pode ser um Listerine. Um enxagulho, tipo, calma, pasta de dente. Eu acho que faz mais sentido. So, parece que ela vai te dar um choque caso morda ela. Essa aqui já é aquela meio a meio. Sabe aquela geleia? Só que no meu penso que é picante pra caramba. E no outro eu penso que é, tipo, choque. Sei lá. Eu acho que seria uma mistura de comer a mera mera com a Rumble. Eu acho que seria uma fusão das duas. Tipo, um negócio picante com um negócio que dá choque. Meu Deus do céu. Essa daqui faria você passar mal, ficar uns dias no banheiro. Porque, olha... E ainda tem o óculos ali pra complicar. Mas a gente ignora o fato do óculos, né? O óculos a gente tira. Mas, olha... Essa daqui é uma das outras que eu dispenso. Dragon F. Lakosh. É. A Dragon Godilar Gatixa, mano. Nossa, tipo... Mas será que dá pra comer largatixa? Não gosto nem de pensar num negócio desse. Tadinho delas. Leopard. Você faria isso por uma fruta? É apenas um gatinho. É. O leopard seria, tipo, um tigre, né? Tipo, já lembra mais carne. Um churrasquinho. Tipo, assim, não de gato, né? Mas, assim, de... Tipo, sei lá. Lembra mais carne. Porque quando eu lembro, eu penso em leopardo. Eu penso em caçada. Essas coisas. Enfim. Se a gente for realmente pensar no sabor de todas as frutas. Deve... Mano, realmente. Deve ser algo parecido com isso. Porque cada fruta que aparece, mano... Boa coisa. Bom sabor. Não deve ser. Tchau. 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 Tchau.